Ah não, eu não me meto. Já disse o ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e eu já vou logo avisando. A minha colher eu não meto. Já dei opinião, não dou mais, não dou conselho. A última desavença do casal que eu me envolvi, quem se deu mal foi eu. Ouvi cada um, vieram chorar as mágoas comigo, eu fui solidária, dei pitaco, me envolvi. Sabe o que aconteceu? Fizeram as pazes e hoje os dois estão esquisitos comigo. Por essas e outras que eu digo, tô fora.